Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, vamos trazer aqui pra vocês a nova atualização, a nova DLC do Destiny Queda da Luz, trazendo aqui pra vocês a DLC, hoje é terça-feira dia 28 de fevereiro, saiu hoje essa atualização Vamos ver como é que vai ser essa nova DLC, pra falar a verdade eu tô muito ansioso por isso Eu tô começando a gravar aqui desde o começo, porque se tiver algum vídeo, alguma coisa, já vai tá aqui pra vocês Opa, que que é isso aqui, comprar impulso de personagens, 1600, deixa eu ver, deixa eu ver que negócio é esse, que parada é Eu não entendi, não sei o que aconteceu, bora iniciar, vamos ver como é que vai ser, grande amplificador de EXP A testemunha, a responsável pelo nosso primeiro colapso, se aproxima O que antes pensavam ser uma força conhecida como a Treva, acabou se revelando uma entidade que utiliza a Treva contra nós, a testemunha Ela usou nossos fantasmas para nos oferecer salvação em troca de submissão Não aceitamos Não sabemos suas reais intenções Então só podemos supor que ela queira terminar o que começou durante o nosso colapso Nossa determinação foi posta à prova quando Sabatum, deusa da astúcia da Comeia Se passou por um grande guardião Osiris Ela teve acesso aos nossos segredos E Osiris teve acesso aos segredos dela Sabatum se rebelou contra a testemunha E ocultou aquela que pode ser a nossa única chance de derrotá-la no planeta Netu Agora, Kalos, o ex-imperador Cabal e suas naves de idealistas uniram-se à testemunha para atacar a Terra Mas formamos alianças inesperadas com a filha de Kalos, a imperatriz Kaido E Mitrax, o líder Elixnit da Casa da Luz Juntos Estamos unidos contra o mesmo inimigo Numa manobra sem precedentes, o viajante deixou a Terra para enfrentar a testemunha Esse conflito foi iniciado antes mesmo de existirmos Mas colocaremos um ponto final nele, seja como for Uh, rapaz, é agora, é agora Cara, eu estou muito ansioso para essa DLC Olha lá Vão guarda falando Mantenham os inimigos longe do viajante Custe o que custar Até este mundo Mantenham os equipamentos Mantenham os inimigos Gente da Maris Fazendo vida crescer. O que é aquilo? A testemunha. Seja o que for, a gente tem que dar um fim nisso. O que é isso? Celaram o viajante? Celaram o viajante. Discípulo, você sabe o que precisa fazer. Encontraram o velho. Não estamos em condições de trapar combate. Não temos escolha e não temos tempo. Dois índices. Não morra. Novos fragmentos de arco, vácuo e solar. Com o Ikora rei na torre. Novos fragmentos de arco, vácuo e solar. Vê se tem alguma coisa aqui na loja para nós. Já vamos dar uma bisbilhotada aqui. Sazonal. Conjunto tecnológico. Vamos dar uma olhada aqui. Tá. Fake doi. Arquivo. Papapapapapa. Poeira. Tudo fake doi. Temporada 20. O arco. O arco. Beleza. Para ver isso. Visitar trajetória. O que é isso gente? Ranked. Oução do sistema de produtos fundamentais. Selecione seu guardião. Papapapá. Esse é meu guardião. Conclua a campanha. Ah, tá. Tá. 2. 3. 3. 3. 8. Então, tá. Tá bom. Bora lá. Abrir o navegador. Óbita. 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 Vambora lá. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Cara, eu tô muito ansioso. Lembrando aí, você que não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa seu like. Beleza. Compartilha com seus amigos. Eita. Peguei entrando em contato com os servidores. É provável que aconteça algumas quedas nesse vídeo. Saiu hoje a atualização. Então, é bem provável que os servidores estejam... Guardião. Ajude o Osiris a chegar ao véu antes de Carlos. Por favor, não tire os olhos dele. É a última vida que ele tem. Eita. Eita. Cara... Tá. Nossa, velho. Opa. Começamos. Tá. Tá. Tô conferindo a nossa luz. localização. Pegamos uma carona até os planetas gigantes. A órbita de Netuno. O Osiris tava certo. A testemunha mandou o Carlos vir atrás de alguma coisa escondida aqui. Não pensei que encontraria outro passageiro clandestino. Carlos quer um artefato que está em Netuno. O véu. Estou elaborando um plano para detê-lo. Aurora, abra caminho pela nave. Tirar esse mod aqui. Vamos colocar essa rede X. Tá. Nossa, velho. Muita coisa para ser feito. Tá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, velho. Muita coisa diferente. O que que é isso aqui? Ó. Ah, para criar o... Ah, daqui para fazer conjuntos de roupas. Ah, da hora, da hora, da hora. Beleza. O que que é isso aqui? Ah, aqui na minha armadura. Eu vou adicionar. Opa. Da hora. Vixe, velho. Muita coisa. Quatro resiliência. Gente do céu. Muita coisa que estou vendo aqui. Vamos colocar um pouco de defesa aqui, né? Para ajudar. Intelecto. Recuperação. Tá. Essa aqui não é mexe com outra hora, né? Vamos primeiro. Artefato. Não. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá. Beleza. Vamos começar, né? Não rolar não. Não rolar não. Que da hora, velho. Que da hora, velho. Ah Vamos lá. Pacote de tecnologia nas costas. Ah, então ele vai ser tipo aquele fantasminha que quando dá como é luzente. Chave do cálice. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parece aquela nave lá. Vamos 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 lá. O que é isso? 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 Os frutos de uma aliança profana entre a testemunha e Kalos. Meu receio é que eles tenham ainda mais cartas na manga. Bora lá então. O que é isso? 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 Mas eu vou continuar que eu quero ir. Tava catalisando essa arma antes. Vamos tirar o motor. Vamos lá. 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 Cadê esse cara? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está correndo. Não foi. Vamos lá. 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 nas cápsulas de fuga rápida. Corre, corre. O que é esse? Dá um baú. Cá entre nós, não gosto muito do plano das cápsulas de fuga do Osiris. Parece arriscado demais. Não é mesmo para ele. Caralho, cadê, 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 cadê? Cadê um duto? Cadê um duto? Estão chegando as cápsulas de fuga. Cadê você? Estão bloqueando a gente. Temos que achar outro caminho. Corre. Corre. Olha isso aí, velho. Cara, essa corrida aqui lembra um pouco quando o Gal invadiu a torre. Que a gente teve que correr pelos cantos da torre para se proteger. Temer aqui. Temer aqui. Temer aqui. Temer aqui. Carregar aqui as armas Boa Opa, consegui o que eu queria Vamos pra cá Boa 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 O que é isso? Deixa eu ver, deve ter alguma coisa aqui, chave deu um pouco Faça dar um pouco de dano nesse cara Deixa eu ver, cadê ele? Toma, toma Ah, acho que é de vácuo, então estou dando dano de vácuo nele Aí ele suprimiu, meu amigo Opa Toma, também tem uma foice, rapá Rapaz, esse bicho aqui no modo land lá teria sido complicado Deixa eu colocar essa sopa aqui, nossa, 22, 15, 33 Pera aí galera, pera aí, pera aí, pera aí, ó Ipacotrovenando, consegui catalisar Tá, agora pode rodar aqui Ah, não podia descer ali Ah, tá de brincadeira Ué, cadê a minha? Aí Vai É, não gostei desse barulho É, não gostei desse barulho Tá Entrando em contato com o Dess Tá Entramos Aqui Caramba Então tá, vamos lá Cara, estamos em Neomuna Eita Olha o surfista prateado Eita Eita Então A Ae, foi Sensação, tá aqui Esse traço verde deve ser do tal do Filamento aí, o novo poder que a gente vai ter aqui Da treva também parece Lindos De onde essas coisas horrorosas estão saindo Parece que não tem fim Sempre pensamos que só tinha sobrado a gente A vanguarda vai adorar saber disso Mas a gente pensa nisso depois Se não detivermos a Legião da Sombra Não vai sobrar nada da cidade pra contar a história Guardiãs, tô aqui em cima Acho que os cavais sabem que estou aqui Boa Deixa eu ver Osiris, detectei uma anomalia nos meus sensores Vamos verificar enquanto a barra está limpa Entendido Quero dizer pacientemente que o espaço aqui é bem apertado Opa, o que é isso? Olha ele para dentro Essa fonte de energia Isso é incrível Você pode usá-la Que da hora Oh no Ué Que da hora Ué Que da hora Pera aí Dá para pegar O que é isso? Le T Tá Estou com uma bolinha na mão E agora? Oh louco Que da hora O que é isso? O que é isso? O que é isso? O seu poder Aqui da onde? Aqui da onde Seus sinais vitais estão caindo. O corpo não consegue suportar tanto poder. Exaustão. Bem-vindos a Mel Muna. Bem-vos! Atrás de você! Por aqui. Com licença de Não gostamos de perder tempo. Ainda bem, porque não há tempo a perder. Nos reuniremos na torre de vigia. Você não está entendendo. Precisamos chegar ao véu. Eu entendo que está em jogo, Portador da Luz. Mais do que você. Nem todo mundo tem vidas de sobra. Acho que essa foi a primeira missão da DLC. Vamos ver se foi mesmo, se é isso mesmo. Mais um videozinho. Finalmente, minha aparência se iguala a minha beleza. E que beleza! Um poder deleitável. Eu deveria agradecer pelo poder que fez moradia dentro de... Isso... Merece um brinde, não merece? Minha besteira... Novidades. O véu está diante de nós. Porém, está fora do seu alcance. Minhas trocas estão atrás da localização. Os netunianos não serão uma ameaça a aquela tecnologia ridícula deles. A forma final aguarda. O véu... É só o próximo passo. Conseguiu tudo o que queria. Eu sou o Glorioso. Graças a você, minha testemunha. Encontra a você... Encontra o véu... Para eu poder marcar esta laputa! A... Então tá entrando em conexão Finalizamos? Finalizamos! Opa! É isso aí galera! Opa! Essa aqui foi a primeira missão da DLC Queda da Luz Por enquanto esse... Opa! Tem aqui o correio, o cofre, os correios... Tem alguma coisa aqui pra interagir? Não tá piscando, olha o projetor... Beleza! Por enquanto galera, o vídeo vai ficando por aqui É... Vou trazer muito... Vai ter muito conteúdo de Dash nessa semana e nos dias que vim aí Tanto da DLC, quanto da temporada Beleza? Então fiquem ligados aí no canal pra não perder nenhum conteúdo Tá em vermelho o mapa ali? Será que só atira? Funcionado Tá bom Então fiquem ligados aí no canal Já se inscreve, deixa o like, compartilha com seus amigos e ativa o sininho pra você não perder nada Vou trazer bastante coisa dessa DLC nova, beleza? Então é isso aí galera, esse vídeo vai ficando por aqui Valeu, falou, fui! Tchau Tchau